E a estação? Vila Clarissa Desembarque pelo lado esquerdo do trem Ao desembarcar, cuidado com a mão entre o trem e a plataforma Vila Clarissa Desembarque pelo lado esquerdo do trem Vila Clarissa Vila Clarissa Desembarque pelo lado esquerdo do trem Vila clarissa Vila clarissa Vila clarissa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL